Música No ano passado, uma alegria de aproximar a UFC, que completou 10 anos da campanha e começou a falar de pouco idade. Então, parabéns, e aqui nós vamos ser muito fortes para a pandemia social e o convite dentro do país. Tiramos a situação social, nós vamos para a situação política e econômica, que é um grande foco nos debates, que são as respetadas que poderíamos ter tomado. Nossa, vejam, as senhoras e senhores das dificuldades. Na Universidade de Projeto Braços e Abraços, TV Campus Especial, em Frederico Westphalen, no campus da Universidade Federal de Santa Maria, e estamos aqui com o diretor do centro, o Arsivo Vastovski, e completou um ano ainda a administração, o NERSI. Bom, nesse um ano, a universidade, quando você veio para cá, para essa região, era para atender uma região deprimida. A universidade tem 10 anos, Jaquinha. Como é que está esse aspecto da região deprimida? O que a universidade pode colaborar para apagar essa pecha da região deprimida? Estamos completando 10 anos, isso nos alegra muito, porque já estamos mostrando alguns frutos. Um exemplo que eu posso mostrar, é um exemplo bem de casa mesmo, é o primeiro aluno nosso da engenharia forestal, é o Cleito Brunheira. Nós conhecemos ele colocando calçamento na cidade de Frederico. Ele se formou em engenharia forestal e está em uma empresa que está produzindo óleo de oliva, e ganhou prêmios agora nos Estados Unidos, o melhor óleo de oliva, prêmio de ouro. Então, a gente fez até uma propaganda forte ali, mostrando que é um exemplo de como a universidade, vindo para cá, para essa região, está melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a universidade vem para isso. Eu acho que, com 10 anos, a gente está conseguindo, hoje, trazer esses alunos para dentro da universidade e começar a formar eles e dar, vamos dizer, possibilidade de conseguir melhores condições. E nós trabalhamos com esse intuito, principalmente porque a universidade em si vai, aos poucos, melhorando as condições financeiras dessas famílias que estão próximas. E a gente vê que quase mais de 50% são daqui. Então, a gente trabalha muito disso. E fora outras pessoas que vêm de fora também. E o que nos alegra e deixa muito felizes em relação a isso é ver que a comunidade hoje começou a ver que uma universidade pública realmente é muito importante para estar, principalmente que está no município de Frederico Westphalen. E aí você pega os outros municípios que estão muito contentes também por ter essa universidade. E isso favorece a ter maior crescimento, maior educação, ter espaço para os filhos poderem estudar e logo mais se formarem nos cursos. Pena que nós somos poucos cursos, que é uma das nossas metas, é aumentar o número de cursos aqui. Porque quanto mais cursos, eu trago mais alunos, mais professores, mais infraestrutura e também mais possibilidade de diferentes áreas para formar os alunos aqui. É TV Campos, especial, no campus de Frederico Westphalen. Estamos aqui com o professor Genésio de Marda Rosa, que é um dos pesquisadores e que vem salientando, inclusive, levando prêmios nas pesquisas que faz aqui nesse campus. Professor, atualmente o senhor está com o projeto GERA. O que é esse projeto e também a possibilidade desse seu projeto também atender um dos objetivos da instalação do campus, que é atender uma região deprimida. Como é que está esse projeto e as consequências que pode ter esse projeto? É um prazer recebê-los mais uma vez aqui. Nós estamos com esse projeto, ele é um projeto que visa fortalecimento de cadeias produtivas. O GERA, já nos foi perguntado muitas vezes se ele é uma sigla, na verdade ele é uma simbologia. A ideia do projeto é gerar conhecimento, gerar desenvolvimento, gerar autoestima, gerar uma série de possibilidades com que a região se insira melhor no mercado econômico. Então, como você mesmo comentou agora, a região tem o título depressivo de região deprimida economicamente. Então, a universidade veio para cumprir também esse papel de melhorar essa situação. Então, por isso a implantação dos dois campos aqui, Frederico e Palmeira. E nós estamos trabalhando com a comunidade. Então, um dos projetos que nós temos aqui é este, o GERA, que ele trabalha com fortalecimento de cadeias produtivas. E dentro dessas cadeias produtivas, as principais que nós estamos trabalhando é a da piscicultura, é a cadeia do leite e de hortes grangeiros. É muito interessante olhar qual é a composição dessa região. Nós temos vários pequenos municípios ao nosso entorno aqui e boa parte desses municípios, eles têm a sua base de renda, primeiro, agricultura. Mas se você for mais a fundo em alguns municípios, você vai ver que a grande renda desses municípios, ela está baseada nas receitas vindas de aposentadorias e bolsas, principalmente bolsa-família. Nós temos dois, três municípios aqui, que é apavorante, vamos dizer assim, a estatística, que mais de 50% da renda do município, ela está baseada nesses dois itens, aposentadoria e bolsas-famílias. Então, esse projeto, que é uma demanda que veio desses municípios, nós conversamos com vários prefeitos, várias associações, e chegamos num modelo de projeto que a ideia, o objetivo final dele é fazer a inserção dessas pessoas nessas cadeias produtivas. E um dos grandes objetivos do projeto é esse. Então, fazer com que o sujeito entenda essa lógica, que ele é um empresário rural, em primeiro lugar, que ele tem entradas e saídas, que ele tem compromissos a serem gerados, que são gerados, e que, por outro lado, ele gera rendas para a manutenção da sua família e da propriedade. E, ao mesmo tempo, para que isso possa se efetivar, nós precisamos, então, que esses produtos cheguem em algum lugar. Então, por isso, a ideia das cadeias produtivas, que é o entendimento de como elas se comportam, essas cadeias produtivas, para que esse sujeito possa se inserir. Como é que é feita a inserção dessas pessoas e a possibilidade de elas participarem? Como é que faz participar do projeto? Isso. Então, hoje, a nossa busca dessas pessoas é junto com outras entidades. Hoje, nós temos a Emater, que é uma grande parceira desse projeto, a Embrapa, a própria Funasa, estamos trabalhando junto com eles também, porque também tem uma questão de sanidade nesse processo, tanto no processo produtivo, como no processo de como as pessoas vivem nesses locais. Falta de esgotamento sanitário, falta de água tratada, enfim. Então, a gente quer produção, mas as pessoas estão com pouca saúde. Então, tem essa relação toda aí. Então, essa inserção desses municípios se deu através dos poderes executivos. Eles se qualificaram a estar dentro do projeto. E, a partir da Emater, nós estamos indo nas propriedades, porque eles já têm um conhecimento, eles já estão lá. A Emater já está fisicamente nos municípios. Então, nós temos aí a possibilidade de errar menos, vamos dizer assim, já ir no lugar certo onde estão os principais problemas e, a partir daí, a gente tentar, como eu disse, através de projetos específicos para cada local, para cada atividade, dentro da atividade de piscicultura, dentro da atividade de produção de leite, dentro de hortes grangeiros, fazer a ação correta. Uma das principais questões que nós temos sido perguntadas qual é o principal interesse da universidade nisso. Esse projeto tem uma característica de formação também. Os nossos acadêmicos, nós temos próximo de 20 a 25 acadêmicos hoje envolvidos. Em todos os níveis, tanto de graduação, quanto de mestrado e de doutorado também, a gente já tem alunos acadêmicos da universidade envolvidos nesse projeto. Temos um número de oito, nove docentes que estão envolvidos nesse projeto, alguns mais diretamente, outros fazendo alguns serviços, ações, vamos dizer assim, que viabilizam o projeto. Técnicos administrativos também estão envolvidos. Então, nós conseguimos envolver praticamente todos os setores da universidade, principalmente aqui do campus. E, obviamente, também envolvemos a universidade sede. TV Campus Especial, onde a gente acompanha alguns projetos envolvidos pela Universidade Federal de Santa Maria em companhia com outras empresas, instituições aqui de Federico. E um deles é esse aqui, a coleta de resíduos eletrônicos desenvolvida pela universidade, a professora Aline, que coordena esse projeto. Professora, o projeto já está em andamento. O que é possível fazer uma análise desse projeto, os resultados dele? Nossa, esse projeto, assim, ele nos alegra muito, porque ele é uma parceria com várias instituições do município. Então, o Frederico Westphalen, tem 30 mil habitantes hoje pelo censo, mas tem cinco universidades. Tem a Universidade Federal de Santa Maria, tem o Instituto Federal Farroupilha, tem a URI, que é uma universidade comunitária, tem a UERGS, e tem a UNOPAR. Então, essa parceria com as universidades, e fomos agregando outras instituições também. Então, é um projeto de extensão muito interessante, foi abraçado pela comunidade. Tem um ano, ele iniciou em abril do ano passado, e tem rendido, assim, excelentes resultados. Esse ano mudou a gestão municipal, e fomos novamente muito bem acolhidos. Ontem mesmo, estávamos em reunião com o prefeito, sempre, toda semana, planejando ações futuras. E a grande ação desse ano, na verdade, é a implantação da colete seletiva. Vamos retornar em Frederico, que iniciou há oito anos atrás, mas não teve continuidade. Então, vamos retomar, e agora sim, veio para ficar esse processo. Sra, como é que funciona o projeto? Como é que a comunidade participa desse projeto? Isso, nós temos, na verdade, todas as instituições, elas são parceiras, então, os nossos alunos, por ser extensão, eles participam muito. Mas ele é aberto, assim, a novos parceiros, quem quiser participar, cada vez mais. A gente vai, agora mesmo, entrou o Ministério Público, entrou outras empresas também, então, ele é um projeto aberto. Então, a comunidade que quiser participar, é só falar conosco, nos procurar, nós temos um Face, a página no Face, Recicla Frederico, temos e-mail, e estamos aí sempre em contato com todo mundo. Agora, no dia 13, nós fizemos outra coleta de resíduo eletrônico, onde coletamos nove toneladas. Então, um dia de chuva, era um dia frio, chovendo, e a comunidade participando. O ano passado, foram seis toneladas, então, isso nos motiva cada vez mais, porque mostra que a comunidade vem se sensibilizando, isso vem rendendo bons resultados, e cada um armazena da maneira mais adequada para esse tipo de campanha. Obviamente que a gente fala assim, um tema até bastante romântico, resíduo eletrônico, popularmente, no caso, por lixo eletrônico também, não é, professora? Isso. E o destino desses resíduos, como é que é? Porque, na verdade, assim, esses resíduos, eles não podem ir para lixo comum, na verdade, nem para o terreno baldio, que era onde acabava, antigamente, quando não se tinha essas coletas. Então, a gente faz campanhas, e existem empresas especializadas, que coletam, e depois elas separam todos os tipos de resíduos, separam em plástico, metais, o que é vidro, e destinam para empresas específicas. Então, existem hoje várias empresas, aqui no estado, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que fazem essa coleta, e essa separação, e consequente destinação adequada. E como é que a campanha de conscientização, como é que faz essa campanha para a cidade? Isso. Agora, então, nós acabamos de definir, até ontem, na reunião, junto com o prefeito, que no dia, na semana do meio ambiente, que é de 5 a 9 de junho, dia 5, que é o dia mundial do meio ambiente. Então, a gente trabalha, naquela semana, nós vamos trabalhar nas escolas, com todo o nosso grupo, os nossos alunos, dar palestras e conscientização, e no dia 10 de junho, que é um sábado, vai ser o dia D. Então, nós vamos reunir todas essas instituições, demais parceiros, na praça, que aqui em Frederico, é um dia de sabadão de negócios, então o comércio fica aberto, e vamos casa em casa, vamos separar as equipes, e vamos passar de casa em casa, loja em loja, entregando folder, e sensibilizando as pessoas, dizendo que dias vai ser do resíduo seco, que dias vai ser o úmido, e como vai funcionar. Qual é os cursos que estão envolvidos nesse projeto? Nós é o FSM, acaba envolvendo todos, porque nós temos alunos muito engajados, então tem jornalismo, tem comunicação, tem pessoal da agronomia, da engenharia florestal, engenharia ambiental e sanitária, que é o nosso curso, que acaba envolvendo mais, na URI também tem pessoal da biologia, pessoal do direito, na UERGS é administração pública, e assim vai, o Instituto Federal Farrupilha também tem parte da administração, então a gente junta aí vários conhecimentos, o que nos auxilia muito nesse processo. Eu acho que nós ficamos muito gratos quando nós percebemos essa proximidade também da sede conosco, nos campos fora de sede. Frederico Westphalen é um dos municípios aqui do Médio Alto Uruguai, que se destaca muito pelo comércio, pela prestação de serviços, se destaca também pela agricultura, então eu acho que a universidade, com os cursos que temos aqui, agronomia, engenharia florestal, engenharia ambiental, jornalismo, relações públicas, sistemas de informação, o próprio mestrado na área da agronomia que também temos. Eu acho que nós temos que contribuir muito para o local também. É um debate que a própria comunidade nos traz, do papel na região, então eu acho que a universidade tem muito a contribuir. Ontem mesmo, estamos em andamento, começou ontem, encerra hoje, um nono simpósio na área da agricultura familiar, que é desenvolvido pelo PET da agronomia, e tivemos a presença do professor Sérgio Schneider, da URGS. Então ele vem e nos traz muito essa questão das tendências agroalimentares, eu acho que o curso da agronomia se insere muito com esse papel, produzir alimentos saudáveis, vai para a área dos orgânicos também, gerando alternativas de renda no meio rural. Enfim, eu acho que nós temos um belo desafio pela frente, a comunidade de Frederico está muito, muito mesmo receptiva à universidade. Nós, enquanto direção, já fizemos várias visitas a instituições, a clubes de serviço, câmara de vereadores, justamente aproximando a UFSM da comunidade. Esse eu acho que, como sendo uma extensão, um campus fora de sede, é um papel fundamental. A gente observa nas exposições que tem aqui em Frederico, obviamente que em 10 anos muita coisa mudou. O que mudou mesmo esses 10 anos da instituição da universidade aqui? A universidade, a partir do momento que ela chega numa comunidade, ela mexe com toda a comunidade, desde o jovem que vem para cá estudar, desde a questão do comércio, desde a questão da vida noturna, desde a questão cultural, a ideia de se tornar uma cidade universitária, dos jovens pegar esse espírito de estudante, de levar adiante pesquisas, de estar inserido no meio, em campanhas, no meio ambiente, em coleta de lixo seletivo. Temos exemplo aí da professora Aline, que está junto conosco, na coleta do lixo seletivo. É uma das precursoras desse projeto, juntamente com a prefeitura. Então, tu sente, de 10 anos para cá, Frederico deu um salto em questão de juventude. Temos uma população, hoje, em torno de 30 mil habitantes, mas em época de universidade, nós chegamos a 34, 35 mil. Para Frederico, uma cidade de porte pequena, isso representa muito. E isso aí dá uma mudança na sociedade, na cidade em si. Requer também mais atenção do poder público para essas pessoas que vêm de fora aqui se estabelecer. Questão de infraestrutura, questão de acolhimento, de um povo ordeiro, de um povo que recebe bem seus visitantes. E isso a gente procura, sempre receber bem, sempre Frederico de braços abertos para as pessoas que vêm de fora, para as pessoas que aqui chegam, ser bem recebidas e, quem sabe, o dia que se formar, fixar a residência aqui na nossa cidade. Mais uma etapa, professor, desse projeto, e a gente chega aqui em Frederico, você te fale, são vários projetos envolvidos pela universidade. Facilita um fórum permanente o fato da universidade ter essa penetração tão grande aqui no norte? Sem dúvida, a estratégia de nós fortalecermos essa relação da universidade com a comunidade não é nova. A universidade, nesse momento, está apenas viabilizando um novo canal de comunicação da comunidade com a universidade. É o momento em que a comunidade vê a possibilidade direta, imediata, de falar, de se manifestar, de apresentar para a universidade aquilo que ela entende como papel da instituição e, da mesma forma, é o momento da universidade poder manifestar o seu espectro de possibilidades de atender a essas demandas. Esse fórum regional de extensão é resultado, é a etapa de Frederico Westphal e é resultado de uma série de outras reuniões que já aconteceram aqui, já aconteceram em Palmeiras das Missões, já aconteceram em Cachorro do Sul, já aconteceram na sede, reunindo instituições, movimentos sociais, empresários e todos os atores do processo social. É, a ideia desse fórum é justamente nós podermos construir uma metodologia que possa ir se estruturando para que seja um espaço de interrupção com os diferentes segmentos das nossas comunidades. A gente tem discutido isso muito dentro da pró-reitoria e, para nós, da comunidade acadêmica da UFSM, nós temos um grande desafio que é consolidar a universidade regional. Porque não basta nós estarmos nesses espaços, nós precisamos ir construindo essas relações e identificando as singularidades que cada território apresenta e, a partir disso, ver que potência interna e externa se tem no sentido da articulação para a universidade também se colocar como uma mediadora nesse desenvolvimento humano, econômico e cultural nesses territórios. Nós somos uma instituição pública que temos uma responsabilidade e uma vocação para contribuir com o desenvolvimento nesses territórios. Nosso objeto primeiro é a formação dos nossos alunos através do ensino da pesquisa e extensão, mas a extensão ela se constitui numa possibilidade desta formação se realizar a partir do mundo concreto, a partir do vivido das comunidades e, com as competências humanas da universidade e as tecnologias disponíveis, construir possibilidades de desenvolvimento. e, com as competências o nosso ponto de vista neste momento, parte para a lei e considerando a situação econômica e social e o convite deste país. Francisco, de Tauzóis, 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 Tauzóis, de 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 Tauzóis, Obrigado.